Bom, vamos lá começar essa edição do TV Foco ao Vivo, vamos começar falando dessa bomba da TV Globo? Vamos, acho que é melhor, porque não vi lugar nenhum, hein, gente? Fiquei chocado, primeiríssima mão aqui pra vocês, vocês que estão nessa edição do TV Foco ao Vivo. Gente, o que que tá acontecendo? Vocês sabem que o apresentador Marcos Mignon, ele foi contratado pela TV Globo recentemente, chegou com um patamar de estrela, provocou uma grande ciumeira nos bastidores da emissora, porque o Mignon, ele tá chegando pra substituir o Luciano Huck, né, gente? E lá no Caldeirão, bom, ele vai estrear agora dia 4 de setembro, a estreia dele falta muito pouco, mas, gente, a Globo fez um contrato com o Marcos Mignon que vai somente até dezembro. Eu e o Eric, incrédulos, assim como muitos de vocês que nos assistem, falaram, pô, a Globo fez até dezembro, mas possivelmente o Mignon vai ficar depois, porque o cara é bom. Assim, ele não é, ele não agrada todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas o cara é bom, ele tem a veia, vai se adaptar ao jeito Globo de se fazer e tal. Mas agora, gente, chegou uma bomba que, de certa forma, é da própria Globo, porque foi divulgada pela jornalista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, de quem deve ser o nome que vai efetivamente ficar no lugar do Luciano Huck. É como se o Marcos Mignon, ele fosse apenas o substituto, a Ana Furtado. É como se ele fosse somente aquela pessoa que vai segurar as pontas durante esses três meses, porque o Luciano Huck era pra estrear ano que vem, no lugar do Faustão, mas ele bateu o pé, ele vai estrear dia 5 de setembro agora. E aí, gente, no dia 4 agora, então tem a estreia do Marcos Mignon. Ele vai ser temporário, mas o nome que eu vou te falar de quem a Globo escolheu pra ficar no lugar do Luciano Huck a partir de janeiro, de maneira definitiva, é o nome que vai te surpreender. Nós estamos falando da cantora Ivete Sangalo. É verdade, hoje a bomba tá aparecendo aqui, infelizmente não vou brincar com isso, mas tá aparecendo aqueles campos de guerra, né? Olha, gente, o que que acontece? O nome da cantora Ivete Sangalo, a cotação dela na TV Globo tá muito em alta por conta do The Masked Singer Brasil. É o novo programa que ela estreou no horário nobre. A Ivete Sangalo tem dado uma audiência impressionante, ela tem conseguido, mais uma vez, mostrar todo o talento dela. Ela é uma artista completa, a Viveta, né? Ela é uma ótima cantora, é uma ótima apresentadora, ela é uma boa atriz, não é incrível, mas é uma boa atriz. Então, gente, a TV Globo entendeu que ela é o melhor nome. E por que, Aaron? Você acha, vocês me perguntando, né? Por que que Ivete Sangalo foi escolhida além do sucesso do The Masked Singer Brasil? Por que, gente? Eles estavam numa grande dúvida. Olharam o Rodrigo Faro, o Márcio Garcia, olharam a Eliana, mas são todos nomes que, de alguma forma, já são nomes que o público tá cansado. O público quer ver um novo nome nos sábados da Globo? E eu contei pra vocês recentemente que a emissora carioca fez uma pesquisa pra entender qual era o melhor nome pra ocupar o lugar do Luciano Huck. Na oportunidade, saiu o nome da Eliana, e o público que respondeu a pesquisa da TV Globo disse que queria ver um nome feminino, o que significa que eles não queriam ver mais homens nos comandos dos programas à tarde da TV Globo. Dessa maneira, Ivete Sangalo, pessoal, e eu vou falar outra coisa pra vocês que é claro que ninguém vai admitir, nem a Ivete, nem a própria TV Globo. A Ivete Sangalo, ela vem aí no momento da carreira... Ela tem uma carreira consolidada, mas a carreira dela musical, ó, faz tempo que ela não lança nada, faz tempo que ela não bomba. Então agora, parece que a agenda dela tá muito mais calma e ela tá preparada e apta pra se dedicar à apresentação de um programa na TV Globo. A TV Globo nunca escondeu o sonho de ter a Ivete Sangalo apresentando um programa na emissora, pelo carisma da cantora. E aí, gente, ela chegou a comandar o Estação Globo, que era um programa de domingo lá no passado, que era um programa musical, mas era um programa de temporada. Caso se confirme, essa notícia do Jornal Globo, pra você que tá chegando agora, nós estamos te trazendo em primeiríssima mão essa notícia bombástica. A TV Globo bate o martelo, mas não anuncia ainda oficialmente. Mas Patrícia Cogutti, do Jornal Globo, que pertence aos veículos lá da TV Globo, comunica que Marcos Mion deve, sim, só ficar até dezembro lá no comando do Caldeirão. E que, a partir de janeiro, Ivete Sangalo deve ser colocada oficialmente no comando do Caldeirão. Será que vai ser Caldeirão com o Veveta? Será? Será? Olha, gente, a Ivete Sangalo é amada pelo público, é amada pelos artistas, ela é uma figura carismática. Eu não vou esconder de vocês que eu sou apaixonado por ela, então eu acho que é uma boa escolha da TV Globo. Agora, Eric, vamos aproveitar antes de você dar a sua opinião, e a gente vai abrir a enquete perguntando se você gostaria de ver Ivete Sangalo definitivamente no lugar do Luciano, que é o sábado, você tem que pôr isso, porque senão o pessoal vai achar que é domingo. No lugar do Mion, né? É, mas é o Luciano, né? Porque o Mion, pelo que eu entendi, o Mion nessa história toda, ele que tá fazendo esse alarde, colocando o tapete vermelho, tá emocionado, ele tá virando simplesmente aquele cara que vai cobrir e que vão jogar ele fora, né? Mas, gente, o Marcos Mion tem talento, espero que a TV Globo, se não aproveitar ele aos sábados, pelo menos aproveite ele em outro programa, né? Bom, eu também preciso que você que tá nos assistindo, deixe aquele like maroto, é só clicar no gostei, é só clicar no joinha, tá aí embaixo do nosso vídeo, clique agora, o Eric tá mostrando na tela quantos joinhas a gente tem, é importante. Tá aí, 448, hein? Tá muito ruim, hein? 448 likes, senta a mão no joinha, senta a mão no like, nós estamos ao vivo, tem muita gente chegando agora, Eric, e tem muitos comentários com essa bomba, né? Essa bomba, 1.200 seres humanos aqui, espero que sejam seres humanos, porque pode ser a Elígica que tá assistindo a gente, lá de Marte também, né? Cara, a nossa enquete já tá rolando, e antes de eu dar o meu comentário, gente, eu tô chocado, sabe por quê? Porque você, Aaron, falou as coisas agora da Ivete, do programa de temporada, e, gente, o Aaron não leu a matéria, tá? Da Patrícia Kogutti, e ela fala... Eu tô chocado, ele não leu, gente, ele não leu, porque chegou agora. Eu vou ler a matéria pra vocês. Olha aí, tá vendo? Aaron é um sensitivo. Presta atenção, Aaron é um sensitivo, hein, gente? Vai lá, vai lá. A matéria diz assim, ó, Aaron, ó. Atualmente, à frente do The Madsker Single Brasil, Ivete Sangalo está em negociações com a direção da Globo para comandar as tardes de sábado da emissora, a partir de janeiro de 2022. Até lá, a faixa ficará a cargo de Marcos Mion. Olha agora, hein? Ivete sempre esteve na mira da Globo. Estou chocado! Mas a carreira da cantora não permitia que ela assumisse um compromisso permanente. Tchau, gente, vou embora. Volta aqui, garoto. Eu não li a matéria. Ele não leu a matéria. Eu tava conversando com vocês do que eu sei. Olha, mas a carreira da cantora não permitia que ela assumisse um compromisso permanente, né? Por essa razão, a cantora apresentou programas de temporadas. Além da participação da TV aberta, ela comandou o Super Bonita no GNT e o Música ao Vivo lá no Multishow, né? Só para dar dois exemplos. Agora, ela estaria disposta a diminuir o ritmo de shows por conta do novo posicionamento em sua carreira. Quando o Mion foi anunciado no Caldeirão só até dezembro, depois disso ele tem compromisso com o Multishow, né? Aí fica a interrogação. Mas olha, fala assim que a Globo sempre teve bons olhos para a Ivete Sangalo e o que o Mion aí é um nome muito forte para o Multishow e eles querem explorar mais esse lado jovem dele. Eu acho que o lado, o Mion tem tudo a ver com o Multishow realmente. Acho que a Ivete Sangalo é um acerto, é uma decisão muito inteligente da parte dela. A gente está vivendo um momento muito difícil, a pandemia ela diminuiu, mas ela ainda não está dando sinais que ela está erradicada. Isso faz com que os cantores não possam cantar. Faz tempo que a Ivete Sangalo não emplaca alguma coisa. Eu acho que isso faz sentido, é um reposicionamento, né? E não é só a TV Globo que queria a Ivete Sangalo, né? Várias emissoras sempre sonharam em ter a Ivete Sangalo no comando, né? Sim, o Silvio Santos já quis ela, né? A Ivete Sangalo contou, né? A Ivete Sangalo contou. Silvio Santos chegou numa sala lá no começo dos anos 2000, virou para ela e falou você não é cantora, você é apresentadora. E aí, não que a carreira da Ivete Sangalo tenha dado errado, né? Não, não, deu super certo. Deu super certo, pelo contrário, né? Está dando super certo. Exatamente. Ela é uma cantora, eu posso dizer que ela é uma das poucas pessoas no Brasil que ela é praticamente unanimidade no amor, né? As pessoas amam a Ivete Sangalo, né? Sim, é verdade. Agora vamos ver o seu comentário ou os comentários das pessoas e os likes também. Tá bom, olha, meu comentário é bem rápido. Eu acho que Ivete é um bom nome nesse atual momento para substituir aí as tardes de domingo, né? As tardes de sábados, aliás, na TV Globo. Gosto muito do nome da Eliana, mas acho que a Eliana tem muito cara de domingo mesmo e ela merece algo muito melhor. Não que o programa aos sábados não seja bom, mas a Eliana já é a cara de domingo, né, gente? Comentário de vocês, a partir de agora, quero saber se vocês gostaram aí dessa bomba que acabou de chegar. E lembrando também que está rolando a nossa enquete, hein? É o comentário azul que está fixado aí embaixo, que hoje a gente está perguntando se você gostaria de ver a Ivete aos sábados no lugar do Mion e do Hulk aí, né? Coloquei um paralelo. Ih, Aaron, está mais ou menos, hein? Olha, 55% das pessoas responderam que não gostariam de ver a Ivete aos sábados, hein? E 45% responderam que sim, que gostariam de ver a Ivete. Bom, gente, fato é que a Ivete está dando audiência, viu? Pelo menos esse programa dela aí está bombando em audiência, né? Bom, acho que o formato também ajuda, né? O formato também ajuda, com certeza, né? Do The Masked Singer Brasil! Olha só, comentários. A Rosi Salvador, eu amo a Viveta. O melhor nome recente da Globo e sendo jogado para escanteio? Que droga, é o Amaury Santos. Acho que o pessoal está bravo porque o Marcos Mion... É, porque a Globo não está... Acabou de chegar e está sendo jogado de escanteio, é isso? É, né? Exatamente. Boa tarde, meninos lindos. Cheguei, começou a Hora da Fofoca, é o Carlos Henrique. Boa, Carlos Henrique! Ó, foi eu vi... Foi eu vi a Ivete falar isso que o Silvio Santos falou para ela no documentário dele. Foi que ela seria apresentadora. Pois é, quem mais, gente? A Globo está perdida mesmo, é o Everton Santos. Eu amo a Ivete, prefiro o Marcos Mion. É a Elma Araújo aqui comentando, hein? A Elma é sensata. A Márcia Bernardo fala que credo, a Ivete Sangalo. Ih, gente, a Ivete está meio... Será que aos sábados vai dar muito certo? Eu acho que é o pessoal que está... Porque o pessoal, os brasileiros, eles ficaram muito emocionados com a forma como o Marcos Mion se comportou diante da contratação dele pela Globo. Ele não escondeu que ele estava feliz, ele não escondeu que ele estava emocionado, ele não escondeu... Ele quebrou os protocolos que a gente estava acostumado a ver, né? A gente sempre estava acostumado a ver os artistas assinando com a Globo e fazendo aquela cara de, ah, eu assinei com a Globo, mas não falando da verdadeira emoção de trabalhar numa grande empresa, numa empresa que eles gostam e admiram, né? E eu acho que o público ficou do lado do Marcos Mion por isso, porque o público sentiu transparência da parte dele. Então agora quando vem essa bomba da TV Globo que o Marcos Mion deve ser retirado do Caldeirão, que ele nem estreou e deve ficar somente até dezembro, acho que é por isso. Então o público, eu não vejo que o público está contra a Ivete, eu vejo que o público quer o Marcos Mion porque assumiu a briga dele, assumiu a luta dele para ter sucesso aí na TV Globo, certo? Certíssimo, acho que é isso, né, gente? Bom, vamos ver quantos likes a gente tem na transmissão? Deixa eu ver aqui, olha só, 1.400 pessoas em 600 likes, gente, tá fraco, tá fraco. Bom, agora a gente vai para a próxima notícia, 600 likes, 600 joinhas, eu preciso de 1.500 likes, clica no joinha...